Bateu no coração, simbora nesse passo Tum, 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 Rodrigo é 44 Alagou a chatoda nesse abraço Tum, 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 Rodrigo é 44 Tum, 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 Rodrigo é 44 Não vamos andar pra trás Eu sei tudo O que a gente conquistou Lutando contra injustiças, deixou sua marca Rodrigo é bom de serviço, honesto Trabalhador, vem junto com Jó Pereira Mostra seu valor E é o povo que tá dizendo Alagoas merece mais O nome certo é Rodrigo, meu amigo Quem lhe diz, ele faz Bate no peito É palco, meu governador É pra gente seguir mudando É coração, trabalhador Bate no peito É palco, meu governador Escolhe o Rodrigo, Alagoas vai vencer Volta, 4-4, volta Volte, Rodrigo de novo Volta, 4-4, volta Volte, Rodrigo de novo Nessa eleição tô com o Rodrigo E do lado do povo, do povo, 4-4, volta, volta, sai Com pulso e coragem, doutor Pra realizar Pra fazer pela Bahia o que fez pro Salvador AACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer AACM, Neto Jerônimo, tá com Lula, tá com Rui, o povo tá, eu também tô Jerônimo, tá com Lula, tá com Rui, o povo tá, eu também tô Jerônimo, tá com Lula, tá com Rui, o povo tá, eu também tô Eu quero Lula, Camilo e Almano, o Ceará Três vezes mais forte, no caminho certo, é com eles que eu vou É o Mano 13, nosso governador É preciso ter coragem pra enfrentar tudo que tá fora do lugar É preciso pulso firme pra mudar, é preciso amor pelo Ceará Ele é Roberto Cláudio, ele é Roberto Cláudio É do bem e do amor, é da paz e da família Cearense de valor O homem tá preparado, papai É hora da mudança, vambora nesse passo Advogado da nossa gente É o Mano, deu a mão a quem precisou Sempre do lado do povo Como Lula ensinou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou de Wagner, vou de 44 Sem medo de mudar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou de Wagner, vou com meu capitão pra renovar o Ceará Para o bem do Maranhão Vamos chamar o trio nordestino É Brandão, Lula e Flávio Dino O nosso destino tá na nossa mão Para o bem do Maranhão Forte 40, com segurança Pra renovar a nossa esperança Pra governador, é Carlos Brandão 40 Avisa lá que o Laércio chegou Bora lá, é o meu governador Chega pra cá, vamos lá Fazer o que tem que ser feito Com Laércio o Maranhão tem jeito Avisa lá que o Laércio chegou Bora lá, é o meu governador Ele é experiente É leal e tem sinceridade É ficha limpa e com honestidade Trabalha todo dia pelo Maranhão Novas ideias pra saúde, pro emprego E pra educação também Meu coração é eterno e mais ninguém O meu governador é Carlos Brandão Avisa lá que o Laércio chegou Pinti, Bora lá, Pinti Vinti, Bora lá, é o meu governador Pinti, Chega pra cá, vamos lá Fazer o que tem que ser feito Com Laércio o Maranhão tem jeito Pedro, Pedro, vota no 45 é Pedro, Pedro, hora que o futuro acorda cedo Tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá Paraíba em peso, vota em Pedro, Pedro, vota no 45 vem com a gente Nosso estado tem que andar pra frente, tem que ter coragem pra mudar, do jeito que tá não dá A Paraíba em peso tá com Pedro, Pedro, o que a Paraíba quer é Pedro, Pedro, é Pedro no governo É 45, vamos com coragem pra mudar, agora é Pedro no governo São dois amigos, outros em um só destino, mais nordestinos e o mesmo vem querer De peito aberto a gente canta lá e louco, é Lula presidente, Vena é governador E que pra tem alta voz, em defesa do povo Que sonha em dias melhores de nosso estado mudar É melhor, João, é melhor, João, é melhor, João É melhor a gente continuar em boas mãos Paraíba meu amor, Paraíba minha paixão Juntos contas e vamos das mãos Toda essa galera que trabalha e não se cansa Eu quero fazer parte da mudança Eu sou movido pela esperança E a transformação começa na vontade de fazer E que se a Paraíba salva uma geração, essa mesma geração Salva a Paraíba, pode crer Bora, Paraíba, bora, bora pra cima A gente vai com Pedro, Cunha Lima Bora, Paraíba, bora, bora pra cima A gente vai com Pedro Bora, bora fazer diferente Bora agir O nosso estado só merece o topo Não dá mais pra fugir Bora fazer diferente Se me chamar pra melhorar a Paraíba eu topo Mas tem que ser agora, tem que ser direito Tem que ser com Pedro João é Lula e Lula é João também E João é Lula, Lula é João Lula é João também E João é Lula, Lula é João Mas o coração grandão Pedro, Pedro O que a Paraíba quer é Pedro, Pedro É Pedro no governo É 45 Vamos com coragem pra mudar Agora é Pedro no governo É 45 Acorda, Pernambuco Chegou a grande hora da gente mudar Atitude muda tudo Ela tem nome da Diora para começar É 44 Se liga meu irmão Se liga aí, boyzinha Se agarra no sucesso, quer colar na minha O nosso galeguinho é um líder de verdade E esse cara quer mudar nossa realidade Ela é Pernambuco Ela é Pernambuco Quem conhece o estado sabe como é que faz É 44 É 44 É 44 É 44 Eu sou Leandro Norte Eu sou, eu sou Mameluco Sacode a bandeira Aqui é Pernambuco Se liga a vida Eu sou Leandro Norte Eu sou Leandro Norte Eu sou Mameluco Sacode a bandeira Aqui é Pernambuco Marilha é a mulher da feira Marilha é a mulher da feira A seta, a neja, a redeira É carra e força pra trabalhar Bora sim, bora mudar Bora sim, bora mudar Pra Pernambuco mudar Temos que ter Anderson Ferreira e Gilson Machado juntos Aqui é o Pernambuco Aqui é o Pernambuco Bora junto, tá na hora Pernambuco agora vai Tô com Marilha escrevendo a nova história De arrastar com a memória Pernambuco Marilho Tô com Marilha escrevendo a nova história De arrastar com a memória Pernambuco Marilho É Raquel Lira na frente Marilha tremendo as pé 45 leva 45 leva É Raquel Lira na frente Marilha tremendo as pé 45 leva 45 leva É Raquel Lira na frente Marilha tremendo as pés Quarenta e cinco leva Quarenta e cinco leva Vem com Raquel Lira Essa mulher é quem lhe deu Marilhou, Marilhou Pernambuco, Marilhou Seque, seque, é Marilha Foi o povo que chamou Marilha, Raquel, Pernambuco Raquel, Pernambuco Bora junto, tá na hora Pernambuco agora vai Bateu no coração, bora nesse passo Tum, 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 agora é quarenta e quatro O Piauí tá todo num abraço Tum, 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 agora é quarenta e quatro Pra onde o Silvio for eu vou O Silvio vem aí Avisa o Piauí E a gente vai sorrir de novo De longe o estado crescendo Joga a mãozinha pro alto Quem aqui tá vendo? O povo vê de longe o estado crescendo Joga a mãozinha pro alto Quem aqui tá vendo? Já dá para sentir O novo Piauí Porque o Silvio vem aí O Silvio vem aí O emprego vem aí Saúde vem aí Progresso para o Piauí Rio Grande do Norte Expedente Rio amado, guerreiro e gentil Vem com a alma, vida e sorrente Vem com a rádio Meu bem, tu ouviu Eita, olha a estrela aí Brilhando forte Colorindo o céu Do Rio Grande do Norte É Lula e Fátima É o povo que diz Eita, olha a estrela aí Brilhando forte Colorindo o céu Do Rio Grande do Norte Três e sem medo De ser feliz Fora de mãos reunidas Mudar nossa vida Mudar nossa sorte Conduzir o Rio da Grande Mudança Fazer da esperança O Rui e o Norte Quero 5, 5, sim Quero 5, 5, sim Fala da cabeça É família É nosso povo Assim Quero 5, 5, sim Quero 5, 5, sim É papio governador Melhor pra você e pra mim Se o lado da saúde, emprego e progresso Da educação Do lado que é certo Onde o nosso povo sempre esteve e está Eu tô do lado dele Tô do lado certo Do lado certo Sim, senhor Tô do lado certo Do lado de Alessandro Do lado do nosso povo Eu tô Agora imagina Sergipe nas mãos De quem sabe governar O gol me chegou 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 pra mudar Vinte e dois Meu governador Chegou Chegou pra trabalhar Pois é É que já dá pra ver Que a gente quer fazer Um tempo diferente Pois é É que a voz do coração Que manda e chama teu nome É com você que eu vou Porque um homem te chamou Eu gosto ver e da baiana crescer Linda do jeito que tá Agora imagina Sergipe nas mãos De quem sabe governar O Valmi é quebra direito O Valmi é quebra direito O Valmi é um amigo Um irmão Pra Valmi eu digo sim Pra velha política eu digo não É jovem preparado Ele conhece nosso estado Já mostrou o seu valor A gente quer emprego Mas oportunidade O Fábio a nossa vida Avança de verdade O cara é sangue bom É do bem trabalhador É Fábio É Fábio É jovem preparado Ele conhece nosso estado Já mostrou o seu valor Se liga aí meu povo Aumenta o som do rádio Pra Sergipe avançar Meu precandidade é Fábio E faz o um E faz o três Quero o Rogério Quero ver o Lula outra vez E faz o um E faz o três Porque Sergipe nunca esquece O que esse time fez E faz o um E faz o três Quero o Rogério Quero ver o Lula outra vez E faz o um E faz o três Porque Sergipe nunca esquece O que esse time fez O Neste merece É meu voto seguro O cabra tem valor O Fábio Governador É Sergipe Com mais futuro O homem é competente Cuida bem da gente Trabalhar com a pico Pra vida melhor É bota pra governar Nosso Fábio é 5-5